O mundo é grande e o destino espera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que eu sonhei pro meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo avesso Orou por Deus, não encontrei você, barrão Carta na mesa, o jogador conhece o jogo pela regra Não sabe do que já tirei lente e pedra Só pra te ver sorrir pra mim não chorar Você foi longe e machucando provocou a minha ira Só que eu nasci entre o relâme e a mancambira Quem é você pra derramar meu mucunjá? E agora eu me criei Ouvindo o toque do martelo na madeira Ninguém melhor que mestre anjado na madeira Com sua arte criou muito mais de dez Eu me criei Matando a fome com tareque e maliola Fazendo o resto, dedilado na viola Entre os dedos do meu velho rassoura Calma, Tata! Ao vivo e trai-lhe, repartado e trai-lhe Mais Tata o poste, gente Mais Tata o poste, CD O viola cantando só as antigas Vai, 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 vai Olha o gaúcho, chegou Leandro Maspanhe Bota mais uma pra mim, Leandro Maspanhe Tanta vez que o seu namorado sai Do seu radeiro ou pro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Leandro! Moça linda, por favor Quase todo esse amor pra um rapaz E a vergonha de você O que disseram de você, mas vou E agora? Não dizem que o seu coração Voa mais que avião E dizem que teu amor Só tem gosto de fé Vai cair no marido Em plena lua de mel E agora? Dizem que o seu coração Coração Voa mais que avião E dizem que teu amor Só tem gosto de fé Vai cair no marido Em plena lua de mel Desenrola, hein, menino Vai 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 Vai, vai, traide Traide, que eu vou mais uma Italo Cedê Italo Cedê O Moral de Aracati O nome da Caranguejo Esporte é Brasil O Marqueiro Rihanna Ao vivo e um repertório diferente Eu vou mais uma Vocês querem mais uma, quer? Mais uma, mais uma Mais uma, mais uma Mais uma, vai, mais uma Vamos sair Pra algum lugar Quem sabe até dançar Com a beira-mar Com a lua linda Vai clara e ar Tomar um chute E alagar Que tem que ser, será Não se fingir O meu olhar só falta falar Você não sai do meu pensamento Espere tanto por esse momento Pra, 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 pra Meu coração é paciente, lembra? Mas se cansou Agora tá aí E vai cantar Com a lua linda Eu quero ouvir Eu esperei horas Esperei dias Esperei meses Esperei horas Esperei tempo pra ficar E agora Vamos lá simbola Vai Eu esperei horas Esperei dias Esperei meses Esperei anos Esperei tempo pra ficar Agora que está aqui comigo Por favor, não lasse bola Vamos lá embora Veja 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 Minha mão Subando sem saber Se vai dizer Sim ou não Ou não Veja Veja Minha mão Subando sem saber Se vai dizer Vai mais coisa Chama na São Paulo Italo CD Italo CD O moral de Aracatim O coração Não para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Quando é que eu vou fazer com ela Não para nunca mais amar Alguém que só quis viver sofrer Alguém que só quis viver chorar Mas eu preciso usar E dança, 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 dança Não para que se apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar E é tão ruim E quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem reita até pra conversa Não dói demais Só quem ama sabe sempre O que se passa em nossa mente A hora de deixar A hora de deixar a pata Mas daqui nunca, nunca mais Olha aqui eu vou Eu vou falar do teu, do teu carinho E nunca mais, nunca mais Eu vou poder te abraçar Te abraçar Ou será que vou viver melhor sozinho E se for mais fácil Vai me perdoar Faça a fone aí E da lucidez 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 E da moral de aracati Vamos mais um Vamos mais um Vamos mais um Vamos já no melhor Mas todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois É um dia mais difícil Sem você Outra vez os amigos Me chamam pra algum lugar Outra vez não sei direito O que vou falar Eu quero me explodir por dentro É inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranca Solidão Com um motivo pra não ficar Outra noite assim Sem saber se você vai Volta pra mim Eu já tentei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Enquanto a ilusão E pra calma sem emoção Se o vazio se rendeu O moral de aracati Eu vou te levar Onde canta a luz sábia Onde a lua nos inspira Com olha de menina O cheiro do mato O cheiro do mato O vento vindo das colinas Nossa cama é a grama Pra fazer amor Eu sou menina Eu sou o caboclo do sertão Só tenho amor no coração Pra perecer A natureza é minha casa E deve viver Tudo pra eu e você E agora Lá tem um riacho Bota a gente se banhar Pega peixe e nada Até radear Quando for de noite Nós acende uma fogueira Pois fogueira não tem frio Eu sou seu cobertor Eu sou o caboclo do sertão Fazer amor no coração Pra perecer Italucidez O moral de aracati Tudo pra eu e você Vamos mais outra Tô nem uma carta pra lembrar Tô nem um anjo pra minha anjo carta Será que a minha execer Eu não sei Eu preciso só saber E quantas vezes que eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre assaiar Fala agora Por favor Fala agora Eu preciso só saber O meu grande amor Me diga pra mim onde está Ou diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão O moral de Aracati Júnior Viana Do tempo que eu catava feijão Na caçada de Tia Marina Sinto Santo Antônio de Cor E eu não consegui esquecer de você E tem sido muito difícil pra mim E sabe por que me deixou tão sozinha Orinha, orinha, meu amor Morinha, meu amor Escrever carta eu já escrevi Não manda recado também já mandei Eu quero morrer se você tiver louco Mininha, meu amor Mininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem ama, o amor Não vou, não vou Para mim, para mim, para mim Se você quis só me dar um castigo Ita Lúcia Ita Lúcia Ita Lúcia O moral de Aracati Vamos mais uma Dois de volta tantas Meu camarada Eu errei em ter acreditado Em você, em você Com a gente quando se apaixona Não quer nem saber, nem saber Fora o dois de volta Existe na paixão errada Até se arrepender Porque É Qualquer pessoa apaixonada Fica cegu-surda E fica pra te aceitar Conselhos com a luta Existe na paixão errada Até se arrepender Sem saber Sem saber E agora marquei E agora marquei Eu devia ter notado Naquele dia que você me olhou Coração despreparado Tava donado, carente de amor Eu nada pude dizer Eu comecei a gostar E quando ia te amar Me deixou Me deixou Me deixou Para o dois de volta Para o dois de volta De agora De agora Eu vou lutar Pra me tirar Da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Eu não encontro outra pessoa Boa vez Terratou Vem melhor do que você Italucidez Italucidez O moral de Aracati E não me faça sofrer Não ligue mais pra mim Não tente me iludir Não me procure mais Um pistola estourar Novo eterno amor Mas só me machucou Só maltratou O meu pobre coração Eu não te quero mais Ingrata Esqueça meu nome Peço por favor Esqueça que um dia Fui seu grande amor Gente que me amava Mas só me enganava Jurei tantos planos Pra mim e pra você Mas você me usou Pra se favorecer Trocou nossas vidas Pro forró e balada Você não vale nada Você não vale nada Pistola Pistola Nesse tempo aqui Não era Juninho Mix Era Juninho Gravações do Incor Era fora Era fora O moral de Aracati O moral de Aracati Volta bolinha Volta bolinha Opa roça Juninho Gravações do Incor Agora Juninho Mix Vai Vai Tadá Vai na safra Tadá Chama mais uma Olha aí uma joia rapaz Meu amor Não me deixe aqui Por favor Volte para mim Minha vida sem você Não era nenhum valor Nada mais me dá pra ver Se não tiver de volta O seu amor Meu coração Te quer tanto bem E diz que morre de paixão Mas não quer ninguém Agora o que? Saiba que eu sempre quis Ficar perto de você Que eu sonho em ser feliz Entra em rir e eu quero ver vocês cantar Solta a voz e diz Na praia Na praia Nós dois O moral de Aracati O moral de Aracati Chega pra cá Vamos embora mais um Vai Vá de uma vez Não volte e diz Não volte e diz Não volte e vai Aquele amor Ficou pra trás Mas não volte e vai Você me usou Você me usou Você me usou Você me usou E assim Eu não te quero mais Agora chegou minha vez De dizer que eu não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque eu te amo demais Italucidez O Moral de Aracati Não vai, bate uma vez Não volte, vai Aquele amor Só no meio do chapéu de cor agora Você me usou, você mentiu E assim, eu não te quero mais Agora chegou minha vez E te dizer que eu não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque eu te amo demais Capéu de cor Capéu de cor Vamos lá, Gaúcho Muitos aí Irmão, bacana, queijo O Esporte Vete Brasil Patrocinador do Marqueiro Vé Leandro Más Pães Eu não me deixou do nada Por isso, amor Entregue a minha vida toda Em suas mãos Papo todas as portas Do meu coração Enfrento, venda, volta Qualquer Eu bota a mão no fogo por essa paixão Pois sei que você me tem no coração Eu beijo nos seus olhos ao tocar Meu corpo Eu amo você, eu amo você Você tem gata branca nesse meu coração Eu amo você, estou de corpião entregue em suas mãos Eu quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim Assim, é tanto amor que esqueço até de mim Você tem gata branca nesse meu coração Eu amo você, estou de corpião entregue em suas mãos Eu quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueço até de mim Estou à beira da loucura, ninguém mais me segura Tô fora da sua vida e eu já fui Eu quero a minha liberdade Posso até sentir saudade Sei que custa dominar o coração Mas meu amor não dá mais pra você Tanto faz, eu me entrego e já fui Eu quero a felicidade saber na verdade quem gosta de mim Eu vou fazer um leilhão Ainda mais para o meu coração Me ajude voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilhão Ainda mais para o meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui tão perto Me arremate Pra você O Edson Lima Qualquer dia toma uma, nós dois, Edson Lima Ita Luz Cedês Ita Luz Cedês O Moral de Aracati Na, 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 na Numa noite de estrela Nos saímos pra passear Te mandar dessa morada Uma rota de um desejo Solto pelo ar Era tudo tão bonito Um amor só de nós dois Construímos nosso nível Sem saber que a tempestade Chegava depois E agora vou lembrar Nosso amor para sempre E vou lembrar Nos meus sonhos mais bonitos Te encontrar Você no meu pensamento Vai ficar O meu sonho de amor Não acaba Foi um dia tão tristônico Quando você me deixou Nossas lágrimas, os olhos Nos diziam todo o tempo Quando nada se acabou Mesmo assim você se foi Me deixando a ti tão só Eu sozinho ainda me lembro De um sonho tão bonito E se acabou E agora vou lembrar Nosso amor para sempre E vou lembrar Nosso amor para sempre Te encontrar Você no meu pensamento Vai ficar O meu sonho de amor Não vai acabar Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma Chegou a hora, seu funeiro Só já saiu Só já saiu Agora é a hora de tocar O repertório diferente Repertório diferente do Rio Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe só levar certeza De que muito pouco eu sei Ou nada sei Onde ser as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor para poder puxar É preciso paz para poder sorrir É preciso a chuva para fluir É bom Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreendendo a máfia E tocando em frente Como o rei do boiadeiro Levanta a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada e o sul Conhecer as bandas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor para poder puxar É preciso paz para poder sorrir E é preciso a chuva Moral de Aracati